Toyota está de volta à Fórmula 1, a grande notícia do dia, saiu, basicamente era madrugada aqui no Brasil, ou quase madrugada, então vamos falar sobre isso agora. Comprando a sua camiseta até o dia 15, você recebe antes do grande prêmio do Brasil, então entre na Paddock BR, tem os novos modelos, tem os modelos que você já conhece também, antigos, excelentes, todas as equipes e pilotos, tem moletons, tem muita coisa legal, então entra aí pelo link na descrição, o cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. Tem também jogos e gift cards na Instant Game, tem vários, eu estou dizendo vários mesmo, vários jogos em promoção, então não perca a oportunidade, entra pelo link na descrição, economize uma grana no seu game favorito. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois é, nós temos a Toyota sendo agora a nova parceira da Haas, essa é a bomba do dia, a grande notícia, o pessoal que quer ver a Toyota de volta, os fãs de Fórmula 1, tem esse desejo da Toyota de volta e no final das contas esse pode ser um primeiro passo, nós vamos entrar nisso já já. Então qual que é a notícia, eu vou deixar na descrição uma matéria para vocês, mas basicamente o que é a notícia? A parceria com a Haas é visando serviços de design, também serviços técnicos e de fabricação e é um acordo plurianual. Já a Haas em contrapartida vai fornecer conhecimento técnico e também benefícios comerciais em troca e já já a gente vai entrar nesse benefícios comerciais. A parceria já vai iniciar no próximo grande prêmio, então nos Estados Unidos, em Austin, nós já veremos a Toyota estampada no carro da Haas. E aí você pergunta, Matheus, vai ter algum impacto na parceria com a Ferrari? Porque aqui está falando que vai ser uma parceria técnica, uma parceria de fabricação, uma parceria então que vai diretamente naquilo que a Haas tem com a Ferrari. De acordo com o que está sendo dito, não, não vai ter um impacto, a Haas continua tendo a sua parceria técnica com a Ferrari, inclusive a Haas tem uma base lá em Maranello, né? A Haas tem a pior estrutura da Fórmula 1, é a equipe mais modesta nesse sentido, então ela se aproveita de tudo que ela pode da Ferrari e tem até uma base dentro de Maranello para poder desempenhar suas funções tranquilamente. Então pode ficar tranquilo que, a princípio, não vai ter uma mudança grande nesse sentido com a Ferrari, eles pegam muitas coisas da Ferrari, inclusive o motor, e essa parceria deve ir até 2028, pelo menos, ok? Pelo menos até 2028. Só que tem um detalhe aí, que não pode passar despercebido. Um dos benefícios que a Toyota vai ter com essa parceria é a possibilidade de colocar no carro de Fórmula 1 o campeão da Super Fórmula, o Hitomo Miata, que está na Fórmula 2. E ele é apoiado pela Toyota, então você vê que essa parceria comercial, esses benefícios que a Haas pode entregar para a Toyota, passa também pelo piloto. É algo parecido com o que rolou ali Honda Red Bull com o Tsunoda, né? Então você vai vendo que existem semelhanças. Não vou dizer que a Toyota entrou nessa parceria única e exclusivamente por causa disso, mas é claro que tem um impacto muito grande. É claro que a equipe está visando, sim, colocar o seu piloto na Fórmula 1, e isso pode ser um dos pontos principais para ela estar conseguindo o seu objetivo. É claro que o chefe da equipe, o Alcomatso, fez um comunicado afirmando que é muito importante ter uma líder no setor automotivo, junto da equipe, etc., e tudo mais, que vão aproveitar a capacidade e os recursos que a Toyota tem a oferecer, aquela coisa toda. Então, aquele discurso padrão, né? Só que o importante aqui para a gente é compreender esse movimento da Toyota, porque na Fórmula 1 as coisas não acontecem por acaso, não são aleatórias, até mesmo parcerias comerciais são muito bem pensadas. E outro detalhe, nós sabemos que falar de Fórmula 1 e entender o que se passa na categoria é diferente do que acontece em outras categorias e em outros esportes. Quem falou sobre isso também foi o Flávio Briatore, recentemente, né? Afirmando que a Alpine gerencia as coisas de uma forma que não é como a Fórmula 1 pede. Você não pode gerenciar a Fórmula 1 como gerencia uma empresa normal. Dito isso, pode sim ser um primeiro passo da Toyota rumo à Fórmula 1. Por quê? A Haas tem uma operação que nem sempre gera o lucro esperado para o Dini Haas. O Dini Haas já expressou a vontade de, olha, a gente tem que fazer alguma parceria grande, a gente tem que fazer alguma coisa assim, porque senão fica insustentável. Isso ele falou no ano passado. Uma parceria com a Toyota pode ser uma forma de você ajudar a manter a equipe, mas também já prever uma possibilidade de estar se colocando em posição de venda, isso num futuro distante. Porque a Toyota tem dinheiro, a Toyota tem recurso e a única coisa que a Haas não tem hoje é instalação, ela não tem uma boa área de fabricação, etc. A Haas simplesmente tem estrutura muito ruim, é a pior de todas da Fórmula 1. Se a Toyota tiver interesse em investir na Fórmula 1, é claro que ela vai ter que injetar uma grana nessas instalações e tudo mais, talvez até utilize do Japão, o que seria estranho, seria ruim para ela nesse sentido. Mas pode ser um primeiro passo da Toyota para voltar à categoria. E isso fica explícito na preocupação que a matéria demonstrou em falar sobre a parceria técnica Haas-Ferrari. Porque se a Haas já pega as partes da Ferrari, como é que ela vai ter uma parceria técnica também, uma parceria de fabricação, etc. com a Toyota? Então você tem aí uma parte importante, está entrando em conflitos e interesses nesse momento. Então a Haas se mantém com a Ferrari, porém já tendo uma ajuda da Toyota em outras áreas e a própria Toyota já pode estar vislumbrando uma entrada na Fórmula 1, já pode estar vislumbrando ter esse futuro na Fórmula 1 como uma equipe própria. Quem sabe futuramente Haas-Toyota ou Toyota Haas, utilizando o motor Ferrari, é uma possibilidade real, tá? E ainda mais utilizando o motor Ferrari porque a Toyota não se colocou em posição de estar no novo regulamento de motores. Seria muito bom ver a Toyota novamente. A Toyota é sim uma marca que os fãs gostam. Os fãs gostariam de ver novamente na Fórmula 1 e ela saiu naquele período de crise, né? Ali quando estourou a crise de 2008, 2009 e tal, a Toyota se colocou numa posição de sair da Fórmula 1, mas não tinha um carro tão ruim assim. O problema da Toyota na categoria é que ela injetou um dinheiro absurdo, assim monumental, estratosférico e não conseguiu vencer. Ela não conseguiu ter o resultado de equipe grande porque faltou aquele molho, né? Faltou aquele a mais. O projeto Toyota teve investimento, então só dinheiro não resolve a vida. A gente vê a Ferrari, por exemplo, né? Só dinheiro não resolve a vida. Você precisa ter organização, precisa ter uma série de outros fatores. Mas a Toyota, ela tinha tudo pra poder caminhar rumo às vitórias nos anos posteriores. Só que aí veio a crise, aquela coisa toda e decidiram sair da categoria. Então, dinheiro eles têm. A Toyota é uma das líderes no mercado automotivo, com certeza, em tecnologia, desenvolvimento, vendas. Ela tem dinheiro pra isso e talvez eles já estejam olhando, olha, a gente pode voltar com esse projeto Fórmula 1. A Fórmula 1 agora tá muito mais sustentável do que era antigamente. Você tem teto de gasto, você tem toda uma economia que gira em torno do benefício da saúde das equipes, né? Mas seria, sim, excelente ver a Toyota agora, ela voltando com essa parceria com a Haas. E a Haas é uma equipe fácil de fazer parceria. Ela tem ali o seu patrocínio da MoneyGram, que é um patrocínio muito importante pra Haas. Um patrocínio que traz dinheiro suficiente pra ela desenvolver no limite do teto orçamentário, o que é excepcional. E ainda uma parceria técnica com a Toyota, pra uma equipe que não tem tanto recurso, também é fundamental. A Haas é uma equipe pequena, uma equipe de pouco dinheiro e qualquer parceria que ela faça com empresas grandes, inclusive, acaba sendo um trunfo e, como disse, estrutura muito defasada e ainda batendo outras equipes que tem estrutura melhor, você vê que a Haas tem potencial pra fazer um trabalho bem legal se tiver mais recurso. Então vamos torcer pra que dê tudo certo. Tô feliz com a notícia da volta da Toyota. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada. e também acompanhar o nosso canal de cortes, que tá bem legal. Um grande abraço, valeu e falou!